As mocinhas da cidade E dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Ô morena, vem em mim Segura, caixinha! Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez A qualquer mulher Venha, mãs de seguro Far, você vai querer Já fiquei querendo bem É louco e eu E se, você vai receber